Tristeza é uma coisa sem graça Mas sempre fez parte da minha canção Tristeza se uniu à beleza Que sempre existiu no meu coração Beleza é a tristeza da flor Que nasceu sem perfume Mas tem seu valor Beleza é a tristeza da chuva Num dia de sol ao chorar lá no céu Beleza é a camélia que vai Enfeitar o caminho feliz Beleza é o descanso do sol Quando surge o luar Lá no céu Beleza é o descanso do sol Quando surge o luar Lá no céu Beleza é o descanso do sol